Quem não tem medo de fogo, comece a glorificar Porque o céu está aberto hoje aqui neste lugar Moisés viu a Sassar vendo, era a presença de Deus E hoje ele vai derramar o som sobre os filhos seus Eita que a Sassa vai queimar, mas não vai se consumir Porque é fogo lá da glória que está caindo aqui Tira a sandália dos pés, porque é santo este lugar Onde este fogo desce, até gelo faz queimar Sinta pela fé agora, Deus está neste lugar Moisés estava no monte, começou a observar Viu um brilho muito forte, chegou perto pra olhar Era um fogo diferente, como o santo de Sião Este fogo é para o crente que hoje já está queimando Aqui nesta congregação, tenta que a Sassa vai queimar Mas não vai se consumir, porque é fogo lá da glória Que está caindo aqui Tira a sandália dos pés, porque é santo este lugar Onde este fogo desce, até gelo faz queimar Sinta pela fé agora, Deus está neste lugar Aleluia! Quem tem medo de fogo aqui não pode ficar, meu irmão E quem busca renova o começo da glória Porque Deus está aqui, você pode sentir É igreja, vai dando glória, vai dando glória Porque este fogo é do céu e vai te queimar Tira a sandália dos pés, pois é isso ouve o Deus falar Porque este lugar é santo e hoje eu quero te usar Sou contigo e não te deixo, e agora vou te mostrar Assim como nesta Sassa, eu coloco em sua alma Fogo santo do altar, eita que a Sassa vai queimar Mas não vai se consumir, porque é fogo lá da glória Que está caindo aqui Tira a sandália dos pés, porque é santo este lugar Onde este fogo desce, até gelo faz queimar Sinta pela fé agora, Deus está neste lugar Onde este fogo queima, pecado não pode ficar Ele queima a doença, faz o inferno abalar Se algum faraão quiser te perseguir Deus vai mostrar que é contigo Vai derrotar o inimigo e fazer você prosseguir Eita que a Sassa vai queimar Mas não vai, não vai não, hein? É lá da glória que está caindo aqui Tira a sandália dos pés, porque é santo este lugar Onde este fogo desce, até gelo faz queimar Sinta pela fé agora, Deus está neste lugar Eita que a Sassa vai queimar Mas não vai se consumir, porque é fogo lá da glória Quem está caindo aqui Tira a sandália dos pés, porque é santo este lugar Onde este fogo desce, até gelo faz queimar Sinta pela fé agora, Deus está neste lugar Tira a sandália dos pés e deixa Deus choçar Eita glória!